Tá tudo errado, tá tudo errado, a diretoria vai pegar seu trabalho pra jogar na lata do lixo, eles vão reclamar pra caramba porque gastaram uma grana, gastaram tempo e isso aí não vai resolver nada. O que que tá bom? Nada. O que que dá pra fazer com isso? Não sei. Vai dar problema? Vai, vai dar muito problema. Sei lá, eu detestei, detestei. Eu acho que isso aí é uma coisa que nem é profissional. Olha, é uma coisa madura, né? Só uma pessoa que não tem experiência nenhuma é capaz de fazer uma coisa dessa, né? O pessoal vai ficar até com vergonha. Eu achei que foi ousado da sua parte, mas também você foi um pouco tímido. Se dedicou, mas ao mesmo tempo não se dedicou o suficiente. Você demonstrou habilidade, mas ao mesmo tempo também te faltou competência. Vai te faltar tempo, vai te faltar oportunidade, nós não temos verbo, eu não percebo em você o talento, não percebo em você a vocação e as circunstâncias todas estão trabalhando contra. Você precisaria de pessoas, você precisaria de recursos, você precisaria de treinamento e essas coisas todas a gente não dispõe agora. Se você mexer muito, vai ficar pior. Deixa como tá. Tá ruim, mas tá bom. Você quer fazer, mas eu estou percebendo que você está se perdendo no tempo. Você não tá conseguindo definir o que é prioritário, o que é urgente, o que é importante. Eu acho que essa programação você tem que fazer semanalmente. E como você tá tendo essa dificuldade, eu me proponho a fazer o seguinte. Eu vou te ajudar a fazer essa priorização. Olha, você tá demonstrando que está precisando melhorar a sua organização e seu planejamento. Por quê? Você chega antes de todo mundo, você sai depois de todo mundo, mas você não está cumprindo as tarefas básicas. Você é uma pessoa empenhada, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que colabora com seus clientes e com seus colegas. Eu acho que o que tá te faltando pra melhorar o desempenho, a sua prioridade é fazer o seu plano semanal, se organizar, acompanhar esse seu plano, ter disciplina de fazer as coisas que precisam ser feitas. Isso aí vai melhorar. E eu acredito que a falta, os 20% que faltam pra você atingir a sua meta, com esse seu planejamento e organização, vai passar a meta.